Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo game, toda quinta-feira nós vamos trazer aqui games e dando continuidade na nossa série de Top Gear 2, eu vou trazer para vocês mais uma pista, agora nós vamos correr a pista da Grécia, o password eu já acabei de inserir aqui, deixa eu mover essa seta, esse menu, para ver se eu consigo deixar mais visível aqui para vocês, isso, aqui está ótimo, assim vocês conseguem ter acesso a parte de baixo do password, eu também vou deixar um Google Docs, com todos os passwords, inclusive também com os passwords especiais, em todos os vídeos da nossa playlist, para que você tenha acesso e também possa estar jogando, e não só como um player, mas também para dois players, para poder também estar usufruindo, está brincando e revendo esse momento gostoso de Top Gear 2, tá? Por que que eu estou fazendo isso? O YouTube, ele detectou uma música de direito autoral, atual, então, como eu já iniciei a transmissão, para não fazer a música inicial do Top Gear, eu vou rapidamente, depois do password, já entrar no race, já vou falar um pouco da pista e na sequência nós já vamos seguindo com a corrida, beleza? Então vamos lá! Bom, nós vamos correr a pista de Atenas, o comprimento dela é 1 milha, 6 voltas, tá? Nós vamos correr à noite, então está um pouco quente, 10h45, eu vou pegar o carro aqui de cor preta, ok? Vamos seguir! Beleza, é só o ronco do motor, nada de música, tá? Essa pista ela é muito, mas muito difícil, é uma pista que exige o freio do carro, isso se eu não perder, né? Porque é uma pista muito difícil mesmo, olha lá! Você faz a curva, o carrinho vai entrando para a curva, não tem problema não! Você fala, pô, mas parece ser oval, Rodrigo! Tá vendo? Acho que o único ponto dela de velocidade é essa aqui! Ó! 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 Tem que tomar um certo cuidado com essa pista O primeiro colocado Está bem longe da realidade Tenho mais dois nitros para usar Vamos tentar arriscar Vamos para tudo ou nada Já chegou Daquela buzinadinha ainda Mas é isso pessoal Como eu falei para vocês Nem em tudo nós podemos ganhar Vamos seguindo então aqui com Top Gear 2 Vamos lá Essa pista aqui também A Meteora O comprimento dela é de 2.5 Três voltas Nós vamos correr no calor As duas O dia está ensolarado 2h20 da tarde Essa pista aqui também é complexa Ela tem uma curva que engana Então Se vocês prestarem atenção Eu vou falar qual que é a curva Vocês vão bater direto no túnel Então tem que ter muita atenção Mas também tem um momento bom De saber usar o nitro nela E eu vou explicar para vocês Aonde que vocês devem usar o nitro também Vamos lá Aqui ó Primeira curva para a direita Beleza A segunda curva Tranquila Passamos por aquele túnel Agora você já tem que jogar aqui Ficar na última faixa Porque senão Você faz a curva E você é jogado ali Direto para o começo do túnel Batendo de cheio O momento bom de se usar o nitro É agora Aqui nessa reta Se você está vendo no mapa Por conta disso aí E ainda você pode seguir Fazendo a curva aqui Para a esquerda E vai embora Essa é a grande dificuldade Da pista Essa curva aqui também Você tem que ter Um certo cuidado Bora fazer a curva aqui Para a direita E vamos embora Vamos seguindo em frente Curva para a direita De novo Aqui tranquilo Depois Aquela curva lá Que eu vou mostrar Que é essa aqui agora Para a direita Aqui ó A placa é para a direita Na verdade Você tem que jogar O carrinho Na última faixa da esquerda Para poder Rodar bem Andar bem Agora a gente Larga o nitro aqui Como eu falei para vocês É eu bati agora Feio Eu errei na curva Na verdade Agora aqui A curva Para a esquerda E vamos embora Sempre seguindo Sem precisar também Colocar o pé No freio Só soltar ali O dedinho Do acelerador E correr Ok Beleza Primeiro túnel Tranquilo Aí como eu falei Para vocês Aqui ó Você já tem que jogar Aqui ó Nessa placa Aqui ó Porque a curva A gente joga lá Para a cara Do túnel Agora nós temos Os retardatários A galera que está Atrasada ainda Vamos ligar aqui O turbo Tem que tomar cuidado Com a curva E vamos seguir Em frente Aqui tem mais um retão Para a gente Explorar A curva aqui Ela é uma curva Bem Esse vai me agradecer Ao longo da vida E é isso aí pessoal Terminamos A pista Aqui de Atenas Atenas não Mertiora Acho que é isso Que a gente tinha visto Está piscando Bastante a minha tela Não sei por que Que ele está fazendo isso Vamos lá Isso Agora nós vamos Correr aqui Na pista da Grécia A pista Milconos Ela tem 2.6 milhas São 3 Voltas O dia está Ensolarado E nós vamos correr A 13h30 da tarde Então vamos seguindo Correr com o carrinho Mesmo vermelho Essa pista Se eu não me engano Ela é boa Porque eu acho que ela é reta Mais ou menos reta Mas vamos seguindo Está piscando bastante A tela Não sei o que pode ser Na gravação Aqui Na captura Mas vamos seguindo Curvinha para a direita Quando vocês Quando vocês verem Esses obstáculos Sempre fiquem Nas laterais Porque geralmente Em cada obstáculo Desse tem uma rampa E o carro Perde velocidade Também naquela Naquele documento Que eu vou disponibilizar Para vocês No Google Docs Eu vou Eu vou também Relatar Quais são as pistas Que tem Que tem dinheiro E tem alguns nitros Especiais Assim para quando Vocês quiserem Também jogar Sem Sem Os passwords Especiais Tá Bom Aqui foi tranquilo Uma volta Bem tranquila Vamos brincar com o nitro Vamos ver O que dá para fazer Aqui Procure sempre Observar o mapa Porque o mapa Ele te dá pontos De onde você pode Usar o nitro Tipo agora Que aqui é um retão Isso te dá Muita vantagem De repente Você está Jogando com mais Um jogador Né E também Entender os pontos De velocidade Da pista Ok Vamos lá Mais um nitro Aqui só para a gente Ver É óbvio Que eu vou Bater em alguém Porque Geralmente Top Gear 2 É como eu expliquei Nos vídeos anteriores Geralmente A terceira volta É onde a gente Começa já Visualizar Os retardatários Né A galera Ainda que Está terminando A volta E a gente Andando muito rápido Começa a observar Vamos lá Aí ó Já começou Já Eita Capotei Agora o nosso motor De passatinho Vamos aumentar Aqui agora A velocidade E é isso aí Terminamos Terminamos Mais uma Pista Né Se não me engano A terceira pista Isso A gente continua Como o segundo O primeiro da tabela Com 26 pontos E agora Nós vamos falar Da Grécia Santorini 2.5 milhas E está Ensolarado 4 e 50 da tarde 3 voltas Estamos com muito dinheiro Né Então Vamos seguir em frente Aqui galera Vamos ver um pouco Mais essa pista Né O mapa Ali embaixo Dá pra gente Também usar o turbo Né Eu não sei se a gente Vai subir Ou descer Acredito que nós Vamos subir É exatamente Deixa todo mundo Passar Temos um túnel Logo de cara Aqui ó Já podia usar o turbo O nitro né E outro Túnel Aqui ó É bom Pra quem quer Aprender a jogar Top Gear 2 Uma dica legal É o seguinte Qualquer jogo De corrida Tá Não procure Explorar A velocidade Eu que errei mesmo Não procurem Explorar muito A velocidade Logo na Na primeira Na primeira Volta Que vocês fazem Né Igual o jogo De Fórmula 1 Também Que logo logo Eu vou estar trazendo Aqui o Nigel Mansell Também Que é um jogo De Super Nintendo Fantástico Procurem Na primeira Volta Conhecer A pista E aí sim Na segunda Volta Da pista Vocês Usarem De toda Velocidade Porque Vocês já vão Ter memorizado Né As curvas As voltas Né Aqui ó Viu que eu falei Do obstáculo Vamos lá Volta 2 Top Gear Top Gear 2 Sempre andando No meio Da pista Que é importante Que dá tempo De você fazer As ultrapassagens Não deu Dessa vez Então Fogo neles Ah mas Você saiu Da pista Não tem problema Não Vamos lá Opa Quase Aqui ó Aqui é um lugar Bom de usar o nitro Hum Ai tá Bati Agora foi feio Hein Eu levei o carro Literalmente Pra Pra curva Tudo bem Não tem problema Não Tem pistas Piores Vai chegar E vocês vão Vocês já vão Saber Já já Vamos lá Como é a última Volta Pronto Chegamos Ok Pessoal Tá aí Terminamos Então Mais um Episódio De Top Gear 2 Ok Eu vou deixar Pra vocês Então Registrado O password Pra próxima Pista Tá bom Então Se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu comentário Aproveite a área De comentários E deixe A sua sugestão Pra vídeos Tanto de desenvolvimento De games Enfim Estamos aí Pra usar o canal Pra também Como repositório E aprendemos Bastante coisas Em conjunto No coletivo Tá bom Forte abraço Valeu